Olá pessoal, eu sou o Nelson Ricksil Vieira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje mais uma adenda para o jogo Misty World. Vamos continuar com a nossa saga de bosses. Sim pessoal, nós tínhamos parado ali no vosso, no verme da morte, não é? Lá o vosso do deserto, vosso nível 30. Já tínhamos visto o rei morcego com cara de porco nível 20. Já tínhamos visto a árvore, neste caso a Driade Milnar, assim uma coisa parecida. A rei Driade Milnar que é um vosso nível 25. O verme da morte, vosso nível 30. E agora vamos ver o vosso nível 35. É o César, o poderoso César, o lobisomem. Sim pessoal, é um vosso de mapa de fragmentos, não é? De fragmentos e de gemas. Nós já tivemos aqui, quando falámos na altura do verme da morte, já lhe tinha explicado que existem bosses mais específicos para os equipamentos em si, que dão materiais para fazer os equipamentos e depois também tem os bosses que dão mais gemas e cristais para depois nós incutirmos também eles nos equipamentos. Então, neste caso, o nosso César é um vosso de gemas e de fragmentos no mapa em si, não é? O César nunca dá fragmentos, dá sempre gemas. Se tiver que dar, é sempre gemas ou cristais. Enquanto o governo da morte nos dava material para construir mesmo os próprios equipamentos. Sem mais demora pessoal, vamos então aqui entrar e mostrar como chegar até ao César. Eu estou em equipa já aqui com o Sencoleira, nós vamos matá-lo em equipa. Oi, mano, é mano, é mano, é mano, é mano. Vou buscar a barata onda de ver, é um vosso. Para a hora da morte dos 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 deus. Sim pessoal, todas as cidades na cidade de Porto Sol vocês têm lá na casa na mansão do senhor da cidade vocês têm lá a tabela que diz quem é que matou e quando matou isso é o tudo aqui para vocês saberem quando é que vai dropar o próximo boss nós tínhamos visto tínhamos falado então que o rei morceu de cara de porco era mais ou menos de meia e meia hora mais coisa menos coisa o rei árvore milenar é mais ou menos de 40 a 40 minutos e por aí fora pessoal e então podemos também dizer que o verme da morte é capaz de ser pai de 50 a 50 minutos não sei, este aqui é capaz de ser mais ou menos de hora em hora às vezes ele dropa 55 minutos ou 5 minutos antes ali passado 55 minutos às vezes ele dropa 5 minutos depois, uma hora e 5 nunca é bem um tempo cedo pessoal vamos aqui espreitar só para mostrar eu nem vou estar ali a ver a hora da morte só para mostrar onde é que fica neste caso aqui na cidade da pedra olha só lista de heróis, vocês não se apresentam na lista de heróis nas cidades e vai aparecer quem o matou e a hora que o matou antes está bem pessoal é só para eu dar essa dica bora lá no ano agora está ali sem coleira vou-se ir pelo portão oeste, neste caso portão leste da cidade e agora pessoal vou andar sempre para sudoeste sempre portão leste, a cidade é sempre sudeste não é sudoeste, eu estou trapalhão hoje sempre sudeste por aqui fora está aqui a cidade, uma cidade a vila das estrelas e está aqui a pradaria dos lobos entrei na pradaria dos lobos só vamos andar para leste até as coordenadas 200 de latitude a 56 já primeiro nomeou a latitude a 56 já primeiro nomeou a latitude a 57 passos sem coleira onde lá vou eu sempre para leste até as coordenadas 200 aqui na pradaria agora pessoal vou começar a andar para sul e para leste ao mesmo tempo ou seja, vamos andar para sudeste porquê? porque o boss aqui dropa pessoal bem na parte leste do mapa na parte leste de tudo mas é no centro ou seja, nem é sul nem é norte é por isso que quando é até 200 o mapa é 400 por 400 então vocês cheiam aos 200 de latitude vocês vão estar em um mapa até na parte norte do mapa então andam de 200 de latitude e depois começam em diagonal olha um tesourinho nem deu tempo para ler o sacleira a caçadora sempre sudeste vão até as coordenadas 200 de latitude e depois começam a andar sempre sudeste até chegar aqui caverna dos caninos já estou a rastrear só para uma questão de boa sua orientação quando eu estiver na porta da caverna das caninos vou ficar à entrada está a entrada está a entrada a entrada a entrada só fica nas pirunadas 387, 204 387 de latitude 204 de longitude portanto é por isso que eu digo que é melhor caminho mais ou menos até aos 200 de latitude e depois venho em diagonal sudeste até chegar à longitude 200 e aí de certeza que vão andar aqui com esta caverna dos caninos vamos entrar vamos entrar vamos entrar vamos entrar em uma estipada se ela já está ali ou não 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 cheguei a ver a hora que dropou não cheguei a ver a hora que dropou vamos para o leste e agora aqui pessoal nós temos duas opções tanto que podemos ir aqui neste cruzamento para sul como para norte os dois vão andar à caverna onde o boss aparece como vocês podem checar se eu aumentar aqui o volume já estamos como nós vimos nos outros bosses já estamos em mapa de boss mas é aqui que o boss dropa? não tal como os outros nós temos que ir para a tocazinha dele então para ir para a toca dele nós podemos ir para lá é ao contrário das outras que nós vimos até agora nós podemos ir para lá para a caverna onde aparece César quer para a parte norte quer para a parte sul neste cruzamento se eu for para norte depois tenho que ir leste norte leste sul e estou na caverna se eu for para a parte sul tenho que ir sul leste sul leste e norte e estou na caverna portanto a caverna vai ter uma entrada norte e uma entrada sul agora eu estou para o espaço para o vamos para o lado sul assim olha então para o sul tem continuação procura a próxima parte aqui para o tchau tchau A CIDADE NO BRASIL